Visita ao túmulo do cantor Gerra Adriane Cemitério do Cajur, dia de finados As pessoas já estão indo embora Aqui, ó Gerra Adriane está sepultado aqui Gerra Adriane, um dos maiores cantores românticos do Brasil Tem a história dele aí no canal Aqui, ó, olha só Bem aqui, bem aqui na entrada Aqui, olha só Gerra Adriane aqui, ó Gerra Adriane Então, assim aqui Ela é Jair Alves de Souza Ali o Jair Alves de Souza, nasceu em 47 Faleceu em 2017 Aqui, Gerra Adriane, uma foto aqui dele Então é isso, amigos Nós estamos nesse mundo aqui de passagem Aqui, ó, Gerra Adriane Aqui Então é aqui que o Gerra Adriane está sepultado Aqui, um dos maiores cantores do Brasil E o cantor Paulo Sérgio está bem próximo aqui também Cantor Paulo Sérgio Está bem próximo Então é isso aí, muito obrigado Muito obrigado a todos Fazendo essa homenagem aqui Ao cantor Paulo Sérgio Bom, muito obrigado aí Muito obrigado a todos aí Então é isso É aqui que o Gerra Adriane está sepultado Ó, vem aqui Obrigado, gente Obrigado mesmo, tá bom? Hoje é dia de finado Muita gente chegando Muita gente indo embora Tá bom? Então muito obrigado a todos aí Finalizando aí Essa visita ao cemitério do Canju Obrigado Obrigado mesmo aí Até o próximo aí Obrigado aí Por se inscrever no canal Muita gente O rapaz tocando violino ali Tá bom, gente? Tá bom, gente? Muito obrigado Até lá